Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá gente, para mais uma super dica fácil e rápida de fazer. Trouxe aqui, ó, dois modelinhos, aliás, o mesmo modelo usando dois tipos de material, tá? Nós vamos fazer a mesma forma de encapar o arquinho, olha que essa fita lurex super valorizou, fez um diferencial, tá? E vamos só trocar aqui, pompom e florzinha. É o mesmo trabalho, mesmo acabamento e tá aqui uma ideia super fácil, linda, serve tanto infantil quanto adulto agora, para esse período de Copa do Mundo. Então, vamos aprender? Então, ó, eu vou começar, tá? Com esse modelinho aqui, vou encapar o arquinho para vocês verem. Mas antes, vou passar todo o material necessário, tá? Vou passar para os dois modelinhos, tanto para esse, quanto para esse. Aqui, ó, eu estou usando 13 pompons de 2 centímetros, gente, 20 milímetros, tá? 13 pomponzinhos, mas você pode colocar a quantidade que você desejar, tá? Usei a etiquetinha desse república de couro, pequenininha. E já aqui, nós vamos trabalhar com um arquinho, tá? Aqui eu estou usando flexível. Vamos usar fita lurex, tá? A número 2, que é de 10 milímetros, para poder estar encapando. Também vou estar usando fita amarela. Eu escolhi a que é amarela. Você também pode usar lurex azul, a verde, tá? Nas cores da Copa. Se você não for fazer Copa, for fazer quente, também vai ficar legal. Você pega a corzinha clara e usa as florzinhas nas cores quentes também. Isso aqui é uma ideia. E você vai acrementar e acrescentar como você desejar. Aqui eu vou usar 4 pedacinhos de fita número 2, para acabamento. Aí você pode escolher a medida que você quer, tá bom? Para você, se você quer mais abaixo, mais acima, vou passar as medidas que eu estou usando. Ó, eu peguei um pedacinho maior, de 6 centímetros. E um pedacinho menor, de 3,5, tá? As florzinhas, eu vou estar usando elas nas cores da Copa, amarelo, branco, azul e verde. Só que eu vou colocá-las na posição das cores, assim. Verde, amarelo, azul e branco. Totalizando, 19 florzinhas, tá? Vou usar a meia pérola na cor dourada, ó, para fazer o miolinho, para colar, para dar um detalhe. Cola T6000, para poder estar aplicando. A etiquetinha dourada, tá? E cola quente. Então, vamos lá? Aqui eu vou começar encapando com vocês. Eu vou pegar a cola quente, eu encapo com a cola quente, essa fita, tá? E pego daqui da parte de cima. Eu já começo encapando daqui. Vou virar. Eu vou fazer isso. Eu passo um pedacinho e colo, para a cola não esfriar. Ok. Mais um pouquinho. Ok. Prontinho. O arquinho já está encapado. E agora, nós vamos para o acabamento, tá? O acabamento, nós vamos fazer dessa seguinte forma. Eu vou colocar a fita, desse jeitinho aqui na ponta. Vou colar desse lado. E aqui, eu vou fazer o mesmo. Ali, ó. Prontinho. Tá? Deixa eu tirar essa piapa que agarrou aqui. Ó. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Aí, eu pego aquele pedacinho de 3,5 cm e faço isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui, passo cola aqui e aqui, ó. Ó. Faço isso daqui. Prontinho. O acabamento já está feito. E agora, eu vou fazer o mesmo desse. E, ok, com os dois lados, tá? Com o acabamento feito. Eu já vou colocar a etiquetinha aqui. Então, ó. Etiquetado com a assinatura. Agora, eu vou começar. Vou escolher um dos lados. Peraí, ó. E eu vou pegar aqui, no 4 cm, eu vou começar a colocar a florzinha. Então, eu vou começar aqui, ó. Com a verde, ela tem lado, tá, gente? Essa florzinha aqui, o lado dela prensado com mais desenho é o de cima, tá? Aqui, ó. Esse ladinho aqui, que tá mais fundo, é cima. Verde. Ó. Amarelo. Eu vou mudando as posições dela aqui, ó. Botando as pétalas pra poder ir fazendo encaixe. Amarelo. Azul. Ó. E branco. Ok. Ok. Agora, eu vou recomeçar. Verde. Amarelo. Amarelo. Azul. E branco. E isso aqui, eu vou fazer até os 4 cm aqui. E já volto. Fica aí. Prontinho, meninas. Eu fui até o final, tá? 19 florzinhas. Agora, nós vamos fazer a aplicação, tá? Você pode colocar pérola branca, pérola amarela, verde, meia pérola, né? Ou pode colocar a extrase, que você achar melhor. Eu vou pegar a T6.000. E vou colocando assim no miolo. Nessa bolinha da flor, tá? Olha que lindo. É uma dica fácil, gente. Mas, muitas das vezes, salva, gente. Porque, quando eu vou participar de feira, eu escolho modelinhos assim. Que, além de ter o custo mais em conta, ele é rápido pra fazer também. Então, acaba sendo econômico. Econômico no tempo. Econômico no material. A gente não gasta muito tempo pra fazer, entendeu? Isso é muito bacana pra poder gerar tempo. Então, ó. Ainda mais que o nosso trabalho é totalmente manual, né? Então, quando eu vou participar de feira. Quando eu preciso fazer uma coleção, assim, de copo. Que eu faço, ela, unissex. Essa daqui eu ainda vou vindo as cores quentes também, tá? Eu vou adiantar essa fase aqui. Vou até o final fazendo o mesmo. E já volto. Tá aqui. Prontinha. Essa super dica pra vocês. Ainda tá molhada. A cola tá secando, tá? Meninas, de onde é esse material? Eu vou deixar o link, tá? Do Insta da Claudinha Fitas. E vou deixar também o contato dela na descrição aqui do vídeo. Vai ter o WhatsApp. Vai ter o site dela. Ela também tem loja lá no Shopee. Então, vocês vão lá. Vocês aproveitam. Ela tem promoção dessas flores prensadas, tá? Ó, mais um modelinho. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? Que vocês vendam muito. E Lilia, qual a mensagem que você deixou hoje? Gente, eu vou dividir com vocês uma das mensagens que tem fixado bastante na minha mente, tá? No meu coração em que Deus tem falado muito comigo através dela. Sonhe. Mas o principal de você sonhar... Ah, Lilia, mas por que você fala tanto em sonhos? Porque a vida é um sonho. O sonho, ele é o combustível da nossa vida, né? Ele é o que alimenta. Ele é o que nos faz inspirar. Ele é o que nos faz acreditar. O que nos faz perseverar. Perseverar. Sonhe, tá? Tendo fé. Que você depende totalmente de Deus. Mas trabalhe como se você dependesse totalmente de você. As coisas só vão acontecer se você estiver nesse conjunto. Você vai acreditar absolutamente em Deus. Para realizar teu sonho. Mas você vai trabalhar como se não dependesse de ninguém para realizá-lo. Essa é a mensagem que eu tenho tido essa semana em meu coração. E que eu divido com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.